Inicia nesta terça-feira, dia 11 de janeiro, a colônia de férias da Associação Beneficente Abadeus. Nós estamos aqui no Centro de Inovação da instituição, essa é uma grande oportunidade para os jovens de até 17 anos. Vou conversar aqui com o Gabriel, que é um dos professores desse projeto, vai falar para a gente como é que vai funcionar. Como você está vendo aqui, a gente já viu essas peças aqui, porque os alunos, as pessoas que se candidatarem, então vão poder ter aula de robótica, educação tecnológica, realmente uma grande oportunidade, totalmente gratuito. Gabriel, então, agradeço por conversar conosco, a gente veio aqui que já tem algumas peças e o pessoal vai poder aprender a mexer nisso. Como é que vai funcionar essa colônia? Bom dia a todos, como é que funciona essa colônia de férias? Os alunos vão aprender a montar o robô e a programar também. E as nossas aulas, todas as aulas têm matemática específica, por exemplo, automação industrial, robôs manipuladores, até a lógica de programação em si, então é uma boa oportunidade para os alunos e para as pessoas entrar nesse mundo da robótica e conhecer um pouco mais nessas férias, é uma forma de aprender brincando. Muito legal, às vezes o aluno está aí sem fazer nada, período de férias, então é uma ótima oportunidade de vir e aprender, principalmente aqui na nossa região, é uma área que carece bastante desse tipo de profissional. Então, como é que vai funcionar as aulas? Quantas vezes por semana? Como é que é o horário? Explica para a gente. Bom, as nossas aulas, elas começam dia 11, amanhã na terça-feira, e terminam dia 27. As aulas ocorrem duas vezes por semana e é uma manhã toda ou uma tarde toda, dependendo da turma em que o aluno se inscrever, né? E é importante lembrar também que vai ter alimentação para os alunos, vai ter todo o apoio da equipe Abadeus também. Legal, e precisa já ser aluno aqui da Abadeus ou é aberto para a comunidade em geral? É aberto para todos os públicos, né? E é gratuito também, é importante frisar. Bem legal essa informação. Só explica para a gente um pouquinho dessa peça aqui, então, para o pessoal aí de casa poder entender, né? Que peça é essa? Vocês montaram tudo aqui? Como é que funciona? Bom, esse robô é uma garra, é um dos robôs que vão ser apresentados na aula, né? E a temática da aula é robô manipulador. O que é robô manipulador? Um robô que pega alguma coisa e coloca em outro lugar, né? Por exemplo, em ocasiões onde a indústria é insalubre, tem perigo de vida, né? Tem algum risco profissional, então eles colocam um robô para fazer essa manipulação de objetos. E aqui é o exemplo de um desses robôs, né? A gente fez o controle, controle tudo de Lego, com as peças de Lego, que o robô pode baixar, levantar, fechar a garra para pegar o objeto e abrir a garra para pegar o objeto também. Muito legal, então o pessoal vai aprender isso e, claro, muito mais. Só para a gente finalizar, então, ainda as inscrições podem ser feitas? Como é que o pessoal pode fazer para participar da colônia? As inscrições são abertas, né? Só precisa vir acompanhado dos pais aqui na Abadeus fazer as inscrições. E a gente abre a turma de acordo com a demanda dos alunos aí. Então tá certo, muito obrigada, Gabriel, que é um dos professores do projeto. Então falando sobre a colônia de férias da Associação Beneficiente Abadeus, que vai começar a partir dessa terça-feira. Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus, tenho 13 anos e sou aluno do projeto de robótica da Abadeus. Hoje eu vim mostrar um dos nossos projetos que nós fizemos durante as nossas aulas. Essa daqui é a nossa esteira seletora. Ela funciona basicamente para separar objetos de cores diferentes, por exemplo, vermelho e verde. Aqui nós vamos mostrar mais um pouquinho de como ela funciona. E aí E aí E aí E aí